Chorus e a parte da ponte junto. Chorus é igual a introdução, só que vai direto para a ponte, sem o link. Começando a ponte. A parte da ponte é Bm7, A com baixo em Dó sustenido, uma tercina com três acordes, A com baixo em Dó sustenido, Bm7, Fá com baixo em Bm7, Bm7, Bm7 e Bm3. Amém. Amém. Amém.